vendo, mas pela minha fé, nos olhos espirituais, eu já estou vivendo aquela bênção, quando eu orar, eu quero que você se veja vivendo uma bênção, e logo você vai ter esse testemunho para contar, vamos orar? Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, nesse dia que eu quero profetizar que será um dia abençoado, Pai eu quero orar pela vida do Teu Filho e da Tua Filha, Senhor, e eu quero declarar que pela fé a bênção já está acontecendo, pela fé, meu Deus, a Tua Filha ou Teu Filho já irão viver a bênção espiritual, a bênção sentimental, a bênção familiar, a bênção física, pela fé, meu Deus, eu profetizo, pela fé eu já vejo os doentes curados, aqueles que estão doentes curados, pela fé eu já vejo aqueles que estão endividados, o Senhor entrando com providência, e essas dívidas, meu Pai, caindo por terra, sendo quitadas, pela fé eu já vejo o Teu Filho prosperando, a Tua Filha prosperando, com tanta prosperidade, não só para ele, para ela, mas para ajudar aqueles a quem ele, a quem ela ama, e até aqueles que eles não conhecem, porque eu sei que o coração deles são bons, pela fé, meu Deus, eu já vejo, já profetizo, esse casal sendo muito feliz e abençoado, o casal que está em crise, ou que está em separação, ou até que se separou, eu creio na restituição, eu declaro a bênção do Senhor sobre a Tua vida, nesse momento eu gostaria que você colocasse a mão nos Teus olhos, por favor, coloque a mão nos Teus olhos, eu declaro, assim como o profeta, colocou a mão nos olhos do seu discípulo e disse, Senhor, Senhor, abre os olhos para que Ele veja, eu declaro nesse momento que o Senhor abrirá teus olhos, para você ver a bênção, o milagre, a vitória, na Tua vida, em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio, eu quero que você agora, por favor, tire a mão dos olhos e ore assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, amém, você verá um grande agir, um grande trabalhar de Deus na sua vida, antes de você sair, ovelha querida, não deixe de fazer isso, que Deus te use hoje como instrumento dele, para levar a palavra dele, para muitas pessoas, eu gostaria que você compartilhasse essa oração, clica aí abaixo em compartilhar, compartilha com 23 pessoas, assim que você compartilhar com esse número de pessoas, depois você levanta a mão e diz assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, que as bênçãos que você enviou, voltem para a sua vida, muito mais fortes, amém, coloque o link da oração também nos seus stories, tá certo? Que Deus te abençoe, eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, Deus te abençoe.